6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje Polícia começa a solucionar o crime de latrocínio em que a vítima é um professor da cidade de Caratinga Adriano Almeida foi encontrado morto na área rural de Santa Rita de Minas na semana passada Briga de casal quase termina em tragédia Cansada de apanhar do ex, a mulher colocou fogo no carro do homem Teoflotone e estudantes de escolas públicas do município são presenteados com materiais didáticos É a guerra contra a dengue na cidade Eleições 2024, entre as reportagens que o MG Record vai mostrar Você sabe qual é a função de um vereador? Eu te conto agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br Inclusive, você pode apontar o seu celular para esse QR Code que aparece na tela e assistir o MG Record ao vivo MG Record MG Record